Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, vou estar começando mais um vlog do nosso final de semana, uhuuu, né amor? Esse final de semana vai ser bem legal, tem uma festa que a gente vai amanhã e eu vou levar vocês comigo com certeza E agora a gente tá indo pra balada também, é essa hora ainda que o amor tem que chegar mais cedo Né? Então eu vou me maquiando aqui rapidinho e vou mostrar pra vocês É uma maquiagem simples mesmo, só vou fazer a pele aqui na cozinha mesmo Tô conversando com o Claudinho aqui, ele tá no sofá, né amor? Aí eu vou filmando pra vocês, então vamos lá Tchau 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 Eu sou o esposo da Vivi, vocês já devem me conhecer, é super estilosa, estou vindo Eu vim aqui para mandar um beijo para duas menininhas, duas crianças muito lindas que pediram, que é a Maria Eduarda e a Gabriele Vitória Muito obrigado por vocês estarem ligadinhas com as filhas da Rosângela Lima, um abração para vocês, beijo e obrigado por estarem assistindo o vídeo e curtindo e deixando o seu comentário, valeu Muito lindo, né, meninas? Então, elas também pediram para me mostrar o quintal, eu vou mostrar um pouquinho para vocês verem, tá bom? Ó, para cá tem o corredor, que eu não vou mostrar porque lá é muito bagunçado, porque está em reforma Aí aqui vem o nosso filho Como tem chovido muito para cá, meninas, deu muito lodo na parede ali e no chão Aí eu tenho que estar limpando, mas depois que parar é chuva, porque junta, né? Ó, e aqui é a frente Estamos em reforma ainda, né, meninas? Que faz pouco tempo que a gente está na sua casa Não tem nem dois anos Ali é os aposentos do neguinho, a gente deixa essa telha para ficar mais fresquinho para ele também Durante o dia, ele poder se encaixar ali embaixo, porque ele não gosta de ficar só lá dentro É a casinha dele Ó, a vista da entrada da casa E o corredor, e ele muito sapeca de novo Não é só sem vergonha Então é isso, meninas, não é nada de tão louco em tal normal E então é isso, beijinho, tchau Bom dia, meninas, tudo bom com vocês? Hoje é sábado A gente chegou, eram umas 5h20 em casa Dormiu um pouquinho E agora também trabalhando Eu vou só pentear meu cabelo E... Pra gente já ir que estamos atrasados Então vamos lá, tá? Bom dia pra todos vocês Morrendo de sono Não, 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 não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até daqui a pouco Tudo bom com vocês? Eu espero que sim Já ouviu mais? Nós estamos indo para a festa E aí Danilo, dá um oi para minhas leitórias? Dá um oi gente Para minhas leitórias A gente estamos indo para a festa E chegando lá eu mostro mais para vocês Estou indo a pé Nessa passarela estou já Cansada Vamos ver isso aqui do meu lado E chegando lá eu vou mostrar para vocês A gente nunca foi lá É a primeira vez Então é isso, está bom em tudo? Aqui é a Dutra Da minha cidade Com a gente mora, né amor? Então é isso, até daqui a pouquinho Então meninas Chegamos Ô Valéria Já está bem no ar já Já está bem É o vlog? É Isso Salve vlog Salve vlog Curta aí gente Super estiloso Se inscrevam também Minhas amigas Tá bomba Tá bomba Vai Valéria Vai Valéria Vai Valéria Vai Valéria Vai Valéria No braço Danilão Vai para o meu vlog Vai para o meu vlog Vai 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 Toca a banca Que caralho Vai Valéria Tchau Tchau Valéria Menos é mais Menos é mais Menos é mais Tira a facinha aqui Vai 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 Música Vai lá, amiga, tá comendo o óleo Tá comendo o óleo Vai lá, amiga, tá comendo o óleo Tá comendo o óleo Tá comendo o óleo Tá comendo o óleo Giló? Não é Giló, é pepino O Danilo está encanado aqui O Giló é pepino Mas não é Que pepino é Giló Então é isso A gente acabou de sair da festa Chegando lá em casa Eu volto também Dá tchau, meninas Bom dia Bom dia, meninas Tudo bom com vocês? Dá bom dia, sim Bom dia Ele está Ele está Com a lanterna do celular dele Bem na minha cara Para poder iluminar Eu falar com vocês Ontem Eu gravei só um pedacinho Lá no Subway Que a gente estava com os nossos amigos A gente foi comer alguma coisa A gente foi para a balada lá Eu acho que vocês já devem ter visto Né? E agora a gente vai almoçar lá na minha sogra Hoje é domingo Faz tempo que a gente não almoça lá Eu estou até com saudade da comida dela Né amor? Uhum Muito boa E chegando lá Eu fui para vocês Então vou levantar Agora é 11 horas A gente dormiu bastante, né amor? Dormi Mas a gente também tinha virado a noite Igual eu mostrei para vocês A gente foi para a balada De sexta para sábado Cheguei sábado de manhã Gente, eu e o amor Fomos trabalhar nós dois O amor trabalhou até o meio dia Trabalhei até uma hora E de lá do serviço mesmo Eu me troquei Me arrumei E a gente foi para a balada Que ia começar as duas Chegamos de casa Eram umas dez e pouco, né amor? Uhum Não era? Era assim Era que hora? Umas dez e pouco Dez e meia É isso Eu já cheguei Já tomei banho As roupas estão todas ali bagunçadas Em cima da máquina A gente não arrumou nada E eu capotei Tomei banho e dormi O amor ainda ficou acordado Passou mal De madrugada Eu também Mas tá valendo É Faz parte Faz parte Tomamos muito chopp Tava muito da hora lá Muito, muito legal Foi muito divertido Me diverti muito Uma galera bacana Uma galera bacana Tudo doido A gente nem conhecia A gente nem conhecia aquele povo Vocês vão ver aí no vídeo Mas a gente conhecia só dois casais O resto Um casal É, um casal O resto a gente conheceu lá Já parecia que era amigo de dez anos Todo mundo Muito gente boa Se vocês tiverem assistindo esse vídeo Foi muito legal Passar essa tarde Com vocês Então beijo Eu vou levantar Assim desses decoradinhos Sabe E o amor está aqui Fazendo alguma coisa pro cachorro comer Tem que dar as coisas pra ele gostosa Pra ele comer Tem que ficar forte 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 O que que é? Não 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 Lá fora O que que é? Fala O que que é? Você é sem vergonha Ele quer comer Ele fica desesperado Ele solta muito pelo Por isso que eu deixo ele estar dentro de casa Eu detesto Cabelo E pelo de cachorro em casa Nossa Não sei se vocês são assim Mas eu sou Não gosto Então é isso Daqui a pouco eu volto a falar mais Beijo Não sei Viviane 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 Ele não falou nada Você tá assistindo meus vídeos, Grace? Tô A semana Foi duas semanas que eu Na pressa Eu não vi Onde tu Tem uma amiga minha que te segue Sério? Fala pra ela Deixa um comentário pra mim lá Não Não é eu Grace, deixa um comentário pra mim A gente veio aqui pra trocar Uma coisa menor É que estourou Estourou não Furou Entrou pré Eu já Acabei de sair da minha sogra A gente almoçou Vou sei dar pra vocês um pouquinho Daqui a pouco eu vou pegar o neguinho Desculpa se estiver fazendo barulho de vento É que tá muito frio pra cá Então na hora que chegar lá na casa da minha sogra Eu filmo de novo pra vocês Beijo Tudo bom com vocês? Então eu vim aqui pra perguntar uma coisa pra vocês Não sei se vocês vão querer, né? Eu tô conversando com um monte de estilosas aqui no meu Face Aí eu tive uma ideia de criar um grupo no WhatsApp Porque aí dá pra gente conversar todo mundo junto Interagir umas com as outras Uma dá dica pra outra Então vocês vêem isso, vocês querem E quem quiser Dependendo da quantidade de números que tiver aqui Eu vou tá criando esse grupo Quem não quiser Também não precisa deixar Não é obrigado Mas quem quiser deixar o telefone aqui Pra gente criar um grupo no WhatsApp Pra gente conversar Deixem somente nesse vídeo Não deixem em outros Ou em qualquer outro lugar Pra não dificultar Eu ter que tá Caçando os telefones Por favor, meninas Todas as meninas que quiserem Que eu crie o grupo Deixem nesse vídeo o telefone Por favor, façam isso por mim Pra ser bem rapidinho Eu criar o grupo, tá bom? Então, um beijo E daqui a pouquinho eu volto Tudo bom? Acabamos de chegar aqui em casa Estou comendo salgadinho torcida O amor está ali Dá oi Oi Acende a luz pra mim Até o neguinho tá comendo salgadinho Olha lá Pior Eu sei que não é muito bom dar Mas não é direto Só de vez em quando Tadinho Come alguma coisa gostosa também Só ração Ele passou mal bocado aí Ele tá doente Ele tem que se alimentar A doutora falou que pode abrir uma exceção Então é isso Eu vou começar a editar alguns vídeos agora Vou subir Já vou pôr um vídeo pra subir pro canal Que eu Tenho gravado Vou começar a editar Esse vlog do final de semana Pra já subir ainda hoje Pra vocês no domingo Então é isso Um beijo E até daqui a pouquinho Eu não vou mostrar nada aqui em casa Porque tá tudo no lugar Não tem louça Não tem nada Tá tudo limpo Que a gente mal Ficou em casa de sexta pra sábado De sábado pro domingo A gente vai chegar agora Então é isso Daqui a pouquinho eu falo mais com vocês Beijo Dá tchau vida Vocês Eu espero que sim Eu tô vindo aqui pra finalizar O nosso vlog do final de semana Hoje ainda é domingo à noite E vou aproveitar pra estar mandando Algum beijinho Pra algumas estilosas lindas Que me pediram Então vamos lá Um beijo bem gostoso E grande Um beijo Pra Larissa Grael Pra Thaís Mendes Pra Janaína Freitas Um beijo pra Jéssica Cordeiro Pras filhinhas lindas Da minha amiga Rosângela Um beijo meninas Pra Gilberlane Souza Pra Jéssica Cruz Pra Jéssica Cruz Pra ela poder saber que é ela Pra Fernanda Alves Pra minha amiga linda Linda, linda, linda Um beijo, amiga A Gabriela Cristiano Silva Campos Pra Grace Kelly Trindade Um beijo Um beijo Pra Juliane Cavalcante Um beijo Um beijo pra Marcelo Silveira Um beijo pra Taigra da Silva Um beijo Um beijo pra Jéssica Antunes E pra Sueli Su Um beijo pra todas essas estilosas lindas E pra todas as minhas outras estilosas lindas, lindas, lindas Que quiserem beijo Deixe abaixo dos comentários Que eu mando no próximo vídeo Então é isso, meninas Não se esqueçam de curtir esse vídeo Se inscreva no canal Pra estar recebendo vários vídeos Que eu vou estar postando Não se esqueçam também de curtir O estiloso lá no Desafio Mélios Eu vou deixar o link Ou aqui em cima ou aqui embaixo Não se esqueçam de ir lá e deixar o votinho de vocês É super rápido, é só clicar no link E clicar no coraçãozinho lá pra mim Por favor Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Me adicionem no Facebook, eu vou deixar aqui embaixo A fanpage E é o meu Facebook, vocês não estão indo lá Curtir a fanpage, hein meninas Corre lá, porque eu posto quando tem vídeo novo lá Então um beijo Não se esqueçam também do telefone Pra quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp Grupo das Estilosas Então um beijo E boa noite Até os próximos Tchau 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 Tchau